E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa! Tá de boa mesmo? Caramba, tá de boa mesmo, menina! De boa! Hoje, meu filho, hoje nós tá de boa por quê? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Letícia e a gente tá fazendo um vídeo aqui hoje na piscina. Já faz um tempinho já que a gente não traz nenhum vídeo aqui na piscina de casa. Então hoje a gente vai fazer isso. Vamos pegar, vamos fazer um desafio aqui, Letícia. Eu tenho hoje pra você o seguinte desafio pra começar. Primeiro. Ai meu Deus. O primeiro desafio que eu tenho pra você aqui hoje é o desafio do mergulho. Lembra? Que uma vez você perdeu, então eu te dei a chance de você pegar e treinar mais um pouco. E Letícia, sério. Fala, Mike. Você e seus desafios? Eu e meu desafio. E pra você, eu te deixei bem avisado. Falei, vem com o desafio pra mim, pra depois você não falar que eu tô te dando o desafio aí na piscina, que você não aguenta fazer, e depois você pega e fica perdendo, aí fica chorando, entendeu? Ai, gente... Não é, gente. É porque, meu, aquele dia eu fui muito ruim mesmo. Muito ruim. Hoje eu vim pra ser melhor do que aquele dia, entendeu? Será? Hoje eu vim pra mergulhar profissional. Uhum. E ganhar medalha de ouro. Então, tá, então... E bom, primeiro de tudo, eu não vou nem perguntar pra você qual que é o desafio que você trouxe pra mim, porque eu quero... Porque primeiro a gente vai fazer o meu, e depois você pega e fala aí se é o desafio, fica como surpresa aí pro final do vídeo. Beleza, Letícia? Fechou, beleza. Beleza. O meu é top, hein? Só quero ver. Eu quero ver se é top mesmo. E bom, o negócio é o seguinte, vamos... Ai, vem na hora do vídeo mesmo. Tá, peraí, acho que deve ser o Fernandinho. Vamos começar o mergulho aqui? Ô, meu Deus do céu! Vem ver, o que que é isso? O que que foi, Jack? É bom que eu vou beber uma água, Jack. O que que foi? Tente ali. Vai aqui, sei lá, vai que é algum inscrito. Ah, não, peraí. Oi. Peraí. É o vizinho. É o vizinho? Aham. Nossa, esse cara vai querer arrumar encrenca de novo. E escutaram a gente gravando? Você acha que não escutou a gente? Então, não sei. Ah, óbvio que eu quero... Nossa, esse cara vai me encher o saco de novo, mano. O que que faz? Deixa eles... Se eles vão ficar encher o saco... Vamos falar o seguinte, então. Pega, arruma essa roupa sué, que você tá de biquíni aí. Não, então coloca uma bolsinha. Vem, pega, vai lá na frente e atende ele. Daí se for o véio, tem um véio que tá bravo comigo, você vê no vídeo lá, né? Vem. Então, se for o véio, você pega e fala que quem tá morando aqui agora é você, entendeu? Pega baratinho, fala, se ele perguntar do Mike, você nem mora nem o Mike aqui, entendeu? Pode ser? Pode ser, pode ser. Então fala isso pra ele. Só que e a câmera? A gente precisa, vai se dar bom. Então, vamos fazer o seguinte, pega seu celular, pega seu celular, eu disse que tá aqui fora. Aí, ó, verdade, eu vou gravando com meu celular, ele não vai nem desconfiar. Ó, pega seu celular e vai filmando com ele. Fechou. Filma com ele e eu vou tentar colocar uma câmera ali, não, aquela porta ali. Coloca ali, ele não vai perceber. Vou colocar no vão da porta ali, vamos tentar. Meu Deus. Então, galera, se troca. Eu tô pensando aqui o que eu vou fazer com ele, tipo, falar, vou meter o louco que eu tô morando aqui, que você não mora mais aqui. É, faz isso, faz isso. Vai se troca. Não, não vou sem colocar a blusa. O negócio é o seguinte, parece que o vizinho tá ali na frente, ele telefonou pra Letícia e a gente tem um plano aqui, que é a Letícia ir lá e falar que não mora mais aqui, o Mike não mora mais nessa casa. Pra quê? Pra aliviar pra nós, né, mano? Porque esse cara tá vindo aqui reclamar direto, direto, direto. Beleza? Então, vou colocar uma câmera ali naquela porta, apontada lá pro portão e a Letícia vai pegar e vai atender ele, filmando a telinha do celular dela. Bom, vamos ver o que que esse cara quer. Letícia, vai lá então, você pega, você vai perguntar de mim pra você, fala que eu não tô aqui, fala que eu não tô aqui, fala que você mora aqui, você mora aqui sozinha nessa casa, entendeu? Deixa eu perguntar do Mike, que é quase certeza que ele vai perguntar, quase certeza, que pega e fala que quem mora aqui é você, que o antigo dono mudou daqui e não tem mais nada a ver, entendeu? Beleza. Beleza? E daí, eu coloquei uma câmera filmando escondida lá no campo, pra pegar e filmar também. Eu vou filmar com o meu celular. E filma com o seu celular, você já tá filmando aí. E eu não vou ficar olhando pela janela ali. Se caso acontecer alguma coisa. Se caso acontecer alguma coisa, eu pego e intervenho no meio. Por favor. Beleza? Então, boa sorte. Ai meu Deus. Boa sorte. Vou lá, vou lá, vou lá. Vai lá. Meu Deus. Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi, mas como é que é você? Eu sou a moça que mora aqui. Não, não, não. Não te conheço. Não, não, não. Eu quero falar com aquele rapazinho que mora aqui, das motocas barulhentas, das menininhas com as bundinhas de fora. Aquele eu preciso falar com ele. Rapazinho. Ah, deve ser o antigo dono. É, aquele moleque, cadê ele? Tá aí? Não, eu que moro aqui agora. Mas foi... Ele foi embora. Mudou. Como foi? Foi embora, ele mudou. Mudou, foi despejado. O que aconteceu? Foi. Eu ouvi dizer que ele fazia uma bagunça aqui, né? É verdade. Com moto, né? É, tive que falar. Ele ficava aí empinando moto. É? Tinha uma barulheira, uma bagunça nessa casa. Ah, então é verdade mesmo. Eu fiquei sabendo mesmo que ele era um babaca. Mas a casa é sua? Agora sim. Ah, e aí você botou ele pra fora? Ah, mandaram ele embora, né? Ah, sim. Ele fazia muito barulho aí, incomodava demais, né? Ah, então. Mas é, o cara surgiu uma bagunceira, uma barulheira nessa piscina aí. Aquela um monte de piriguete aí. Ah, piriguete. Piriguete. Piriguete, balava pra cá o tempo inteiro. Ah, entendi. Tinha piriguete. O cara, sei lá. O negócio aí era feio, hein? Eu não quero nem pensar o que ia acontecer aí dentro. É? É, então. Às vezes até assim, né? Tô aqui, eu sou, né? Eu moro aqui perto. Ah, você mora aqui? Você é vizinho, então? Eu sou separado. Minha mãe foi embora. Eu tô aí com as minhas crianças, sabe? Ah, entendi. Então, eu tava vendo assim, né? Que você não é do mesmo tipo daqueles piriguete. Não, não, não sou. Não é cascata, tô vendo. Então, já que você é minha vizinha, você poderia me passar o seu WhatsApp aí. Não, eu passo sim. É até bom, na verdade. É, mas aí um vizinho ajuda a cuidar do outro, todo mundo se ajuda. Também acho. Vou anotar meu número aqui, tá bom? Isso, legal. Tem um WhatsApp tudo certinho, né? Isso, bacana. Vai ser legal. É, né? Vai ser bacana. Qualquer coisa, só me chamar daí. Vamos fazer uma foto aqui. Vamos fazer uma foto, sim. Mandar uma mensagem para os meus amigos. Olha a minha vizinha. Legal. Ó, ó. Aí, garota. Muito bem. Ó, muito obrigado, viu? Imagina. Muito obrigado, viu? Prazer em conhecer o vizinho novo. Mas fica sossegado que não vai ter mais bagunça, não, tá? Tchau, tchau. Tchau, vai na paz. Cuidado para ele encontrar umas piriguete aí na rua. Meu, que louco. Ele perguntou, ele perguntou, tipo, se você morava aqui. Ele achou estranho quando eu saí. Eu falei que eu era nova moradora. Aí ele começou a falar de piriguete, que tinha um monte de piriguete. Você acredita? Que mais? Capaz. Daí ele enalou, pediu o número do citado. Deu isso pra mim. Sério que ele deu isso pra mim? Não acredito. Ser vergonha. Meu Deus. Sério que ele deu isso pra você? Ser vergonha. É um safadinho. Sério. O que ele estava fazendo com que ele tirou uma foto? Eu não vi. Não entendi. Ele tirou uma foto, sei lá. E aí? Eu acho que tirou, né? Porque eu não vi nada. Ele só tirou? Ele só tirou. Ele falou assim, que ele vai mostrar pros vizinhos, pros amigos dele, que a vizinha é bonita, enfim. Aí ele pegou uma foto. Foi uma merupada de meu as. Tá? Tipo, mora na caruda mesmo. Que louco, né? Ele pegou seu as? Pegou. Daí eu falei que eu era, tipo, de boa. Que eu não ia fazer bagulho, sabe? E tal. E eu falei, não. Aquele rapaz que fazia, tinha gente piriguete. Com um monte de moto assim, ó. Piriguete, eu tava vendo você lá. Fiquei bolada, chateada. Piriguete. Poxa vida, hein? Não, não. É o seguinte, vamos terminar o pedido no fundo então, pra gente falar melhor sobre esse assunto, porque no celular, no áudio fica muito legal, né? Vamos lá, vizinha sem vergonha. Safado, ele me chamou de piriguete. Nem me conhece, ô, esteja. Mano, é cada uma, velho. É sério, você tem que estar inscrito no canal, porque se você não estiver inscrito, você não acompanha essas preservadas aí, não. Não mesmo, então se inscreva, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho